O principal desafio para nós na segurança é realizarmos os jogos de uma maneira que ele interfira o mínimo na rotina da cidade, para que se integre na cidade, para que nós tenhamos o envolvimento de toda a população nos jogos. Esse é o principal desafio. Esse acordo é muito importante porque ele nos traz o que a Interpol pode colher de melhor em todas as polícias do mundo em termos de proteção da integridade do esporte. Isso é muito importante para nós, principalmente com três anos de antecedência que nós estamos assinando. Isso permite que a Interpol acompanhe daqui para frente o nosso planejamento para agregar valor ao nosso esforço no Brasil. É compromisso do comitê organizador e do governo do Brasil realizar os jogos com a face do Brasil, ou seja, jogos memoráveis onde a alegria do povo, o envolvimento da população se faça sentir em todos que visitarem o Brasil. perceberão, com certeza, essa alegria do povo brasileiro e o rigor, a excelência técnica e uma festa memorável que só o Brasil pode fazer, considerando a população e a beleza da cidade sede dos jogos. Obrigado. 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 Obrigado.